Meu boa tarde à mesa diretiva, presidente Tereza Camilo, cumprimentando-a, cumprimento também aos demais vereadores presentes, público que nos assiste, os nossos rádio-ouvintes. Como o Sandro já mencionou, infelizmente as redes sociais, através do WhatsApp, Facebook, Instagram, não estão funcionando. Mandar meu abraço aqui também à nossa nobre amiga que está nos assistindo ali. Dona Vera Lago, meu abraço à senhora, pessoal, Ladrette Sul, seu Nicodemos, Virgília, também aos netos da Dona Vera, sua filha Cátia, um abraço do vereador Claudemir e os demais vereadores presentes. Eu só gostaria de cumprimentar e agradecer aos nobres vereadores pelo apoio à moção de aplausos e agradecimentos ao deputado Usenbach. Amanhã nós teremos a vereadora Cris, a vereadora Karina e a nossa advogada, o assessor Juliano, estará indo até Curitiba e ela estará entregando, então, ao deputado Usen pessoalmente. Ela já entrou em contato com os assessores e vão recebê-los lá. Levem meu abraço a esse nobre amigo que tem um olhar diferenciado à nossa cidade, deputado Usenbach. Gostaria de mencionar também sobre a indicação que os demais nobres vereadores, juntamente ao vereador Claudemir, fizeram ao Executivo para a implantação da internet. Eu acho que é o movimento de cidadania digital aos nossos guairenses, ali no nosso, no lago do Rogério, para que essa população que frequento ali possam ter acesso a essas redes sociais. Até mesmo algo que venha a acontecer ali já pode ser divulgado no primeiro momento e também eles possam, juntamente com a família, que os nossos meninos hoje estão superdigitalizados, estão ali, eu garanto que estão sentindo, nesse momento, a falta de acessar ao WhatsApp, ao Face, enfim, vai ser um presente muito grande, se assim o Executivo atender. Muito obrigado, presidente, por ter encaminhado. No mais, eu quero agradecer a todos os servidores dessa Casa de Lei, meus parabéns aqui ao Sérgio, meus parabéns à Luana, Juliana, meus parabéns a todos, até mesmo ao Adalto, por nos atender até mesmo no momento de... aquele momento de... eu preciso disso, instantâneo, sabe? Eles estão aí de braços abertos para nos receber. Muito obrigado. Parabenizar também aos moradores da Vila Rural, eu acredito que o vereador Beto vai trazer alguma palavra, o vereador Gilvanildo também, a vereadora Karina esteve presente, o vereador José Sirineu estivemos presente lá, contemplando aí esse pronunciamento da chegada, tão esperada há mais de 13 anos, é um projeto em que, na época que o vereador Beto era vice-prefeito, já vinha trazendo essa luta juntamente com aquela comunidade, provavelmente o vereador Beto vai estar passando para vocês essa conquista aí. No mais, eu quero agradecer a todos, muito obrigado e uma boa tarde.